O PSB representa todas as camadas sociais que tem o Estado. De forma que o PSB é o partido. É um partido que nós temos que acreditar e fortalecer. Mas isso é uma construção, são passos que devem ser dados e uma estrada, por mais longo que seja, sempre começa nos primeiros passos. E a primeira coisa que se questiona quando diz a política é a fidelidade. Se ela não é fiel, não foi fiel no partido que ela ajudou a consolidar, que foi o PPS, como é que ela vai ser fiel a qualquer coisa a propósito do PSB? É um partido que uniu sempre do campo à cidade. Nós não podemos esquecer das raízes do brilho desse partido. Nós não podemos esquecer dos anos em que esse partido se formou e que a gente enfrentava as batalhas. Que todo poder tem que emanar do povo. E são as bases que sustentam esse partido. Nós estamos preparados para a luta política do nosso partido. Para a luta na qual nós fomos acostumados. Para a luta na qual fomos forjados. E nós não vamos perder de W.O. Nós não vamos perder sem brigar, sem lutar. É assim que nós construímos. E quem porventura acreditou que iria silenciar a militância socialista, enganou-se muito. E eu tenho a absoluta certeza de nós nos unirmos. Certamente, amigos e amigas, nós vamos sair desse momento ainda mais forte. O partido que está aí, que pode ser a grande mudança do Brasil, é o PSB. O partido da esperança é o PSB. O partido da credibilidade é o PSB. Esse é o nosso partido, companheiros. Continuarmos acreditando nisso, continuarmos nos posicionando contra, primeiro contra qualquer tentativa que venha obstruir a luta política partidária na busca da liberdade, na busca da transformação do Maranhão, na busca da organização, da organização interna do Partido. Nós precisamos ter sempre, manter vivo o hábito que o PSB tem de ser um partido de discussão, um partido de debate, um partido de divergências até um determinado ponto. Porque quando nós chegamos naquilo que é essencial, esse partido, por mais achar que estivesse na base, ele sempre marchou unido nas horas decisivas. Quando o Eduardo Campos esteve conosco aqui, em toda a sua campanha, ele dizia uma coisa que ficou marcada em todos nós. Ele dizia uma frase que era assim, não vamos desistir do Brasil. Hoje, aqui nessa reunião, eu quero dizer claramente, nós não vamos desistir de São Luís, não vamos desistir de Imperatriz, não vamos desistir do Maranhão, não vamos desistir do PSB, então quem quer que queira discutir conosco, que venha para cá, para o chão, para a base, para todos vocês que estão aqui. Então é essa a nossa mensagem clara. Mas nós estamos falando de partido. E aí eu volto lá naquele artigo que eu fiz uma vez, de Miguel Eduardo. de Miguel Eduardo, onde tem uma parte, uma frase de Miguel Arraes, que ele dizia que partido não tem nome. E nós vamos continuar. Muitos irão e muitos irão. Mas eu nos diz aqui, aqueles que estão aqui, permanecerão durante muito tempo, nesse partido que a gente ajuda a construir. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.